Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Então se inscreva neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas semanais. Hoje trouxe um simulado da banca OCP. Neste simulado há questões de nível médio e também de nível superior. Essas questões foram retiradas das provas aplicadas pela OCP neste ano. Vamos lá! Questão de nível médio, Instituto A OCP ano de 2021. De acordo com o texto, é correto afirmar. Então, já grife aqui o que pede o enunciado de acordo com o texto. Temos de fazer a leitura do texto. Vou deixar a tela aqui parada. Se for fazer a leitura, sempre deixo duas opções. Faça a leitura de todo o texto. Então já deixei aqui a primeira parte. Aqui tem o final do texto. Você pode fazer a leitura do texto e depois resolver as questões. Isso vai pegar um pouco mais do seu tempo. Aí é muito interessante você observar o título do texto. Saúde mental em tempos de pandemia. Relações sociais, estresse e resiliência. Aqui tem o autor do texto, ou melhor, a autora aqui é Kelly Pereira. E de onde foi retirado o texto do O Tempo. Então, o tempo.com.br. Agora você pode fazer a leitura do texto ou, então, ir às alternativas. Farei dessa forma com este primeiro texto. Vamos às alternativas e a gente procura a resposta para elas no texto. De acordo com o texto, é correto afirmar que os seres humanos culpabilizam seus familiares e ou amigos próximos por seus medos e anseios. Então, nós temos de voltar ao texto. Vamos ver lá o que fala dos seres humanos e também a questão de culparem. O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. Até aqui, ok. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Olha a pandemia aí. Vivências negativas não são totalmente deletérias. E o que significa deletérias? Ah, uma palavra menos usada, você precisa de saber pelo contexto. Pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais. Então, quem está passando por momentos de estresse, igual na pandemia, essas pessoas ajudam mais os outros e valorizam as relações interpessoais. Vou falar aqui o significado de deletérias, que é o mesmo que nocivas. Posso colocar aqui. Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência. Agora, voltando à questão aqui que ela fala, os seres humanos culpabilizam seus familiares e ou amigos próximos, como fala aqui acima, por seus medos e anseios. Será que eles culpabilizam mesmo? Eles falam, olha, a culpa é de vocês? Quando a gente leu a introdução foi muito interessante. Agora já vou diretamente à introdução para vocês saberem do que trata o texto. Agora já vamos aqui para a parte. Como consequência, aqui falando da agressividade, podemos imputar, olha aqui, podemos imputar ao outro, ou seja, delegar ao outro, passar ao outro, o resultado de uma vivência pessoal ao sermos hostis e agressivos. Claramente essa emoção precisa ser colocada para fora, mas não de forma violenta. Então, quando fala aqui, está falando que nós podemos. Olha para você ver, a OCP é bem exigente. Então, aqui está falando que os seres humanos culpabilizam seus familiares. E aqui está falando o quê? Como consequência, podemos imputar ao outro. Então, aqui é o fato de podemos. Não indica que. Observe a diferença. Os seres humanos podem culpabilizar e os seres humanos culpabilizam. Aqui está ocorrendo o quê? Eu estou afirmando. Então, há uma diferença de afirmar. E o poder, ele indica o quê? Pode chover. Você pode fazer a prova, por exemplo. Caso não chova, aí vai indicar uma possibilidade. Uma palavra pode fazer com que determinada alternativa esteja errada. Ok? Ou certa. Então, muita atenção. De acordo com o texto, é correto afirmar que as pessoas tornaram-se mais agressivas e mais facilmente irritáveis com a pandemia. Será que o texto fala isso? Será que o texto, vou colocar aqui, quando eu falo, tornaram-se, aqui está afirmando. Será que no texto afirma isso? A gente vai precisar de voltar. Vamos ler mais um pouco aqui. A abordagem aqui já está falando... Não, vamos voltar aqui à outra parte ainda. Considerando o contexto atual da pandemia, aqui já vai falar especificamente. Essa relação que é tão importante para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança. Olha aqui. Essa relação pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Todos passamos por isso nesse momento de pandemia. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas, como a ansiedade e o medo, olha aqui. Então, a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos. Olha aqui. Bem interessante aqui porque aqui está falando que é correto afirmar que as pessoas tornaram-se mais agressivas. Não, lá está falando que pode, nesse momento de pandemia, pode fazer isso. E aqui está afirmando e quando eu falo pode, é a mesma situação da alternativa A. Relações familiares calcadas sobretudo significa o quê? Porque, principalmente, não confunda sobretudo com o contudo, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Relações familiares calcadas sobretudo em diálogo e empatia podem ser grandes aliadas para fortalecimento da saúde mental. Aí você já fala, ah, mas isso é verdade, essas relações onde prevalece o diálogo e a empatia pode ser uma aliada para o fortalecimento da saúde mental. Mas você tem de achar aqui no texto. Vamos ler aqui a parte do diálogo. A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar, ou seja, quando não tem empatia, que é não você, quando se fala de empatia, você se colocar no lugar do outro. Pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, justamente quando mais precisamos delas. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental pode ser um grande passo para uma relação saudável. Vamos ver o que fala aqui na alternativa C. As relações familiares, onde há o diálogo e a empatia, podem ser grandes aliadas para o fortalecimento da saúde mental. Certinho, quando a gente faz a leitura aqui, acabei de falar, olha aqui, um grande passo para a relação saudável, ou seja, ter o diálogo, ter empatia vai contribuir, inclusive neste momento de pandemia, para o fortalecimento da saúde mental. Pessoas que sofrem com a depressão costumam expor suas emoções de modo violento e agressivo. Aí você pode falar assim, olha, eu conheço alguém que tem depressão e em determinado momento ele é violento e agressivo. Mas você fazendo a leitura do texto, não há essa passagem. Em momento nenhum aqui está falando da agressividade. Mas está falando aqui da questão da depressão? Que essas pessoas se tornam mais violentas e agressivas? Não. Então isso daqui é o princípio de quê? Da extrapolação. O que é extrapolação? São as informações que não estão presentes no texto. Como tem que criar as cinco alternativas, não tem jeito. Então não resolve. Isso aqui não está no texto. Problemas individuais em um contexto familiar devem ser priorizados em detrimento dos problemas coletivos. Ok, devemos priorizar os problemas individuais. Problemas individuais, não é isso? Então vamos ver aqui o que fala. Olha aqui. Problemas individuais devem ser levados em consideração. Certinho. E quando a gente vai à alternativa, fala o quê? Problemas individuais devem ser priorizados. Ok. Agora a gente precisa de voltar para ver. Devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos. E agora, em detrimento dos problemas coletivos. Em qual momento falou que devemos privilegiar os problemas individuais e deixar os problemas coletivos? Em momento nenhum fala isso daqui. Isso daqui está acontecendo o quê? Uma extrapolação também. Então, o que os examinadores fazem? A primeira oração, a primeira frase, ela é correta. Já a segunda, ela não é. Então, muita atenção. Leia e releia. A OCP cobra, ela exige um pouco mais. Para a autora, a prevenção do adoecimento mental. Então, prevenir o adoecimento mental relaciona-se também ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas. Quando fala isso daqui, a gente precisa voltar ao texto. Como prevenir o adoecimento mental? É o que a gente vai ver aqui. O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Vivências negativas não são totalmente... Que é deletérias? Escrevi ainda pouco. Você se lembra? Se sim, você está prestando atenção. Seria o mesmo que nocivas. Pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam mais as relações interpessoais. Essas relações podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência. Falando nisso, o que é resiliência? Resiliência, eu simplifico assim, é quando você toma um golpe, você sofre com uma determinada situação, você aprende com ela e carrega aquilo no seu cotidiano para você se tornar mais forte. Simplifico assim a palavra, o significado de resiliência. Então, voltando aqui à alternativa, nós já vimos o quê? Que essas relações, elas contribuem, podem contribuir. Não afirmou que contribui. Quando fala podem, é algo que pode acontecer para que a prevenção do adoecimento mental aconteça. A alternativa fala o quê? A prevenção do adoecimento mental relaciona-se também ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas. Então, quando a gente volta aqui, está falando o quê? Que essas vivências negativas não são totalmente deletérias. Aqui embaixo está falando de quê? Resiliência. Resiliência é você lidar com essas adversidades, aprender com elas e se tornar mais forte. Então, aí você observa aqui que nem sempre essas vivências são totalmente nocivas e que as pessoas que passam por isso, elas tendem a ajudar mais os outros e valorizam mais as relações interpessoais. Vai ao encontro aqui, essa prevenção do adoecimento mental, ela também está relacionada ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas. Olha o que eu falei com vocês lá ainda há pouco. Resiliência. Que a resiliência é você saber lidar com os problemas, com as adversidades. Então, por isso que a alternativa A está correta. Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se aos benefícios de uma vida tranquila, sem situações de violência? Não. Observe aqui. Sem situações de violência e ou agressividade. Então, essa prevenção do adoecimento mental também está relacionada ao quê? Tem uma vida tranquila? Você tem. Agora, lá no começo do texto fala o quê? Que essas situações nocivas, elas também, que essas vivências negativas não são totalmente nocivas. Ou seja, enfrentar um momento de pandemia vai contribuir para aumentar a sua resiliência. Então, quando vem a alternativa B e fala, ok, a prevenção do adoecimento mental está relacionada aos benefícios de uma vida tranquila. Mas, lá no início do texto fala, a própria pandemia é um momento de dificuldades, de problemas que as pessoas enfrentam. A prevenção do adoecimento mental relaciona-se também a um ambiente livre de pressões e situações adversas? Não. Para prevenir. Como vimos aqui, a prevenção do adoecimento mental pode também, nesse momento, nessa vivência, podem existir momentos negativos. E viver, conviver com esses momentos negativos vai fazer com que as pessoas ajudem mais os outros, valorizam mais as relações. E isso vai contribuir para a prevenção do adoecimento mental. Então, quando a gente volta aqui e observa, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também a um ambiente livre de pressões? Não. Mesmo com o ambiente pressionado, como o momento de pandemia, as pessoas ainda conseguem evitar esse adoecimento mental. Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também a persistência em se evitar momentos traumáticos e de estresse? Não, gente. A prevenção do adoecimento mental, ele está relacionado com o quê? Com a resiliência, com a capacidade dos indivíduos em lidarem com problemas e não de evitar. Olha, eu vou evitar um problema? Não. Então, você tem o problema, aprenda a lidar com ele, seja resiliente. Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também a importância de vivências íntimas consigo mesmo, sem contato social? Não. Isso daqui está errado. Ela fala o quê? Que, observem aqui, tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais. Essas relações podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência. Então, quando você convive com as pessoas, quando você valoriza essas relações sociais interpessoais, isso vai contribuir para a prevenção do adoecimento mental. Então, o contato social, as relações sociais interpessoais, elas são importantes. Não é sem aqui, deveria ser com o contato social. Assinale a alternativa em que o conectivo que esteja sendo utilizado para retomar um termo antecedente. Então, quando aparece o quê aqui, são as funções do quê? Muitas funções, não é isso? Pronome relativo, pode ser conjunção também. Aí já vem à sua cabeça as conjunções integrantes, que são aquelas que dão início às orações subordinadas substantivas. Pode ser também um pronome interrogativo. Então, são inúmeras as funções do quê? Vamos ver aqui, então. Agora, quando fala para retomar um termo antecedente, esse quê é um pronome relativo. O quê que é o pronome relativo? É aquele que se relaciona com o termo anterior. Ele tem uma relação com o termo anterior. Então, bem simples. Eu preciso do quê que esteja exercendo que seja um pronome relativo. Pessoas que estão passando por momentos, então. Então, as pessoas, aí se você puder substituir por as quais, ok, o quê pode substituir por as quais, aí você já sabe. Opa, pronome relativo. E você ainda observa aqui o quê? Um substantivo. Essa é a aula de quê gosto. Ok, então nós temos aqui aula, aí tem o quê, então aqui eu já sei. É um pronome relativo. Gabaritou a questão sem sofrimento. O examinador foi, vamos dizer, bonzinho. Porque se ele quiser complicar, por exemplo, se te perguntar aqui na alternativa D ou na alternativa E, este que ele exerce a função de quê? Uma conjunção integrante, um pronome relativo, um pronome interrogativo, uma conjunção causal, explicativa e por aí vai. Então, vamos ver. Então, já compreendi a alternativa A. Essas relações sociais podem contribuir para, podem contribuir para alguma coisa. Para quê? Se você observar aqui, aqui nós teríamos o quê? Uma conjunção final. Para quê? Como apareceu somente o quê aqui, eles podem contribuir. Para quê? O professor lá na sétima série. Vamos estudar hoje verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Ele pode contribuir. Para quê? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, este quê aqui, esta oração está exercendo a função de um objeto indireto. Então, aí você tem de se lembrar, esse quê vai ser o quê? Uma conjunção integrante, que é aquela que dá início a uma oração subordinada, substantiva. Problemas individuais devem ser levados em consideração. Uma vez que? Uma vez que é uma locução conjuntiva. Então, aqui também conjunção, não pode ser. Dividir que o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do quê. Então, ele é mais bonito que ou do quê alguma coisa. Então, aqui eu estou comparando, não é isso? Aí você vai se lembrar lá do comparativo de igualdade, superioridade. Então, olha aqui, mais que um comparativo de superioridade. E para a alternativa é este quê, ele tem função de quê? Entende-se que a relação familiar é um elemento. Gente, substitua. Olha, observe o quê aqui. Já vou falar que ele é, aqui eu tenho o quê? Uma conjunção integrante, correto? Conjunção integrante é o quê? Aquela que dá início a uma oração. Vamos colocar aqui, oração subordinada, substantiva, alguma coisa. Então, entende-se, quando você substitua a oração inteira por isso, isto ou qualquer coisa, entende-se, porta. Ok, entende-se, isso. Quando você pode substituir toda a oração por isso ou isto ou qualquer outra palavra, aí eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva. E essa daqui, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É aquela que vai exercer a função de sujeito. Então, entende-se isso. Aqui você observa. Uma das características, como é composta uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por um verbo transitivo direto acompanhado do si. Esse si é o quê? Uma partícula passivadora. Aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética. Então, entende-se, isso. Ok? Então, isso é entendido. Aí nós temos o quê? Esse isso aqui, essa oração exercendo a função do sujeito. Isso é entendido. O que é entendido? Isso. Isso é o sujeito. E eu precisava que era de um pronome relativo. Até aqui, bem tranquilo. Mas essa parte aqui da oração subordinada, substantiva, subjetiva, tem aqui no nosso curso, dentro de conjunções, a explicação delas. Então, está gostando da nossa aula? Acesse agora mesmo ciênciaexata.com e conheça o curso específico para a banca AOCP. Observe o termo destacado no período que segue. Vivências negativas não são totalmente deletérias. Tal termo, nesse caso, tem sentido equivalente. Falou em sentido equivalente. É o mesmo que sinônimo. O que ocorre é quando as palavras possuem significados iguais ou equivalentes. Vivências negativas não são totalmente deletérias. Ainda pouco escrevi o que significa deletérias. Então, você é difícil, não reconhece aquela palavra, vá pelo contexto. Elas não são totalmente alguma coisa. Ou seja, as pessoas que estão passando por momentos difíceis ajudam mais os outros. Ou seja, ela não é ruim de tudo, como fala na linguagem popular. Então, seria o quê? Seria equivalente a inócuas? Inócuas é o mesmo que o inofensivo. Então, não pode ser. Será que pode? Vamos ver lá em cima. Vivências negativas não são totalmente inofensivas. Não pode ser. Descarto também. Não são totalmente benéficas. Já sei que não. Indeléveis. Não sabemos o que é. Deixe por aqui. Prejudiciais. Não são totalmente prejudiciais. Ainda pouco disse para vocês que nocivas, deletérias, tem como significado nocivas. Se é nocivo, é algo prejudicial. Então, a alternativa D está correta. Tem uma que você tem certeza? Vá nela. Ah, mas eu não sei o que é indeléveis. Mas você sabe que o que é prejudicial é algo deletério e nocivo. Perdurável é aquilo que dura muito. E quando fala algo indelével, nada mais é do que algo permanente. E se eu falo nocivo, prejudicial, não é sinônimo de permanente. Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa a noção semântica de conclusão. Então, isso daqui está contemplando o quê? Conjunção. O que você tem de saber? Que essas conjunções, quando se fala em conjunção, você já sabe. Você tem de observar a ideia e o sentido que elas estabelecem. Então, é muito importante. Ah, mestre, eu não me lembro. Que mais é oposição. Ok? Que é uma adversativa. Então, vamos observar, por exemplo, na alternativa C. Claramente, essa emoção precisa ser colocada para fora. Ok, você está indo em uma direção. Precisa ser colocada para fora, mas não de forma violenta. Aí já modificou um pouco. Tem que ser colocada para fora. Mas há uma ressalva. Qual é essa ressalva? Que não pode ser de forma violenta. Então, esse mas aqui, ele expressa uma ideia de oposição. Correto? E lá em cima, pede o quê? Conclusão. Aí tem conjunção que você vai se lembrar. Mas, porém, contudo, no entanto... Já vou colocar aqui. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia... Então, já vim aqui. Que beleza. O examinador aqui estava, ó, bem bonzinho. Só restaram duas. E agora? Dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que... Ele é mais alguma coisa do que o outro. Aqui tem uma ideia de conclusão? Não, aqui eu estou comparando, né? Olha o comparativo de superioridade. Mais efetivo do que uma comunicação agressiva. Então, ok. Restou somente o quê? Letra B. Mas, aí eu poderia usar aqui... Portanto, não é isso? Logo, também expressa uma ideia de conclusão. Vamos ver se você consegue identificar essa noção de conclusão. Essa relação pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Portanto, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Aqui você observa que isso daqui está concluindo o termo, a oração que veio anterior. Observe. Essa relação pode ser fragilizada pela mudança da rotina. Ok. Vem uma pandemia, pode fazer isso e isso. Agora vem a conclusão. Qual que é a conclusão? Qual é a sugestão? A qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Então, aqui vem uma ideia de conclusão, dessa forma. Analise o período que segue. Vamos ver o que pede. Em relação à oração anterior, a sentença destacada tem valor semântico de quê? Será que é uma consequência? Uma finalidade, gente? Tem finalidade? Vai ser o objetivo. Geralmente, vem lá. É a preposição para, mas o verbo no infinitivo. Eu sempre brinco com os alunos. Aí alguém fala, mestre, não tem o verbo parer, mas é só para você lembrar. Então, sempre que aparecer preposição para, mas o verbo no infinitivo expressa uma ideia de finalidade. E ali eu já vi foi o quê? Uma vez que. Então, a gente vai ter de saber agora. Dica 2. Quando aparecer causa nas alternativas, você já vai colocar aqui primeiro. O que significa isso? A causa vai levar a uma consequência, ou seja, a causa ocorre primeiro. Vou trazer um exemplo aqui da ideia de causa, o valor semântico de causa. Vamos colocar aqui. A rua está molhada. Vamos colocar aqui. A rua está molhada porque choveu. E agora, essa segunda oração, a primeira oração principal, agora a segunda. Por que choveu? Aí você vai entender o quê? Primeiro chove para depois a rua ficar molhada. Então, a causa vai levar a uma consequência. Qual que é a causa? Chover. E levou a qual consequência? A rua ficar molhada. Então, aquilo que ocorre primeiro é causa. Sempre que aparecer, você vai vir e colocar o primeiro acima de causa. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas, como a ansiedade, podem nos tornar mais irritáveis e impulsivas. Primeiro, as pessoas podem se tornar mais irritáveis e impulsivas ou os problemas individuais devem ser levados em consideração. Primeiro, quando as pessoas estão mais irritáveis e impulsivas, aí que precisa de considerar, ou precisam de ser levados os problemas individuais em consideração. Vou simplificar, ou seja, primeiro as pessoas têm os problemas, então, primeiro as pessoas têm os problemas para depois eles serem levados em consideração. E observe aqui, uma vez que expressa também, se você olhar lá nas conjunções, uma ideia de causa, correto? Então, causa ocorre primeiro. Primeiro, as pessoas se tornam mais irritáveis para depois esses problemas serem levados em consideração. Então, qual a alternativa correta? A alternativa é causa. Por indicar o motivo de precisarmos levar em conta problemas individuais. Quais são os motivos? Então, aqui nós temos a causa para levarmos em conta os problemas individuais. Consequência já seria o quê? A segunda frase aqui teria uma ideia de consequência. Não necessariamente neste contexto, mas você tem a causa que vai levar a uma consequência. Apareceu consequência, fique atento ao tão, tanto que. Correto? Finalidade, já falei proporção. A medida que a proporção o quê? Condição, se e caso que vão aparecer essas conjunções. Correto? Até aqui, tranquilo? Está conseguindo compreender? Tem dúvida? Deixe na seção dos nossos comentários também. Levando em conta os usos da vírgula. Tem pontuação no seu edital? Terá vírgula. Temos de marcar a alternativa. Correto? Aqui deu várias opções. Nós teremos de ver aqui qual vai ser a correta. Vamos ver aqui primeiro. Vamos fazer a leitura na página seguinte aqui. Tem as alternativas que a gente vai marcar. Como vai ficar esta sequência? É o que a gente precisa de ver também. Então, vamos ver aqui. A primeira. Essa relação que... Vamos colocar aqui. Essa relação que é tão importante para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança. Aqui nós temos as vírgulas. E essas vírgulas aqui, você já viu o quê? Então, aqui eu tenho um quê? Um PR, um pronome relativo. Esse pronome relativo, ele dá início a quê? As orações subordinadas adjetivas, que podem ser duas. Explicativa ou restritiva. Aqui é bem simples. O que é restritivo? Quando for restritivo, ela vem sem vírgulas. Não vem separada por vírgula. Se for explicativa, ela vem com vírgula. O C não vem perto do L no nosso alfabeto. O R vem perto do S. Então, você memorizou. Essa relação para o ser humano pode ser fragilizada. Agora, o que eu falo que é tão importante, ela veio para quê? Esse trecho que está entre vírgulas aqui, ele exerce uma função explicativa. É um termo explicativa. Aqui eu tenho o quê? Uma oração adjetiva. Explicativa. Porque está explicando o termo anterior. Qual relação que é tão importante? Então, ele vem para explicar. Então, a primeira eu já sei que é cinco. Vamos ver aqui quantas a gente já pode eliminar. Olha aqui. Só restaram duas. E você observa. Se você marcar dois ou um resto aqui, aí você já vai ter a resposta. E agora, claramente, essa emoção precisa ser colocada para fora. Aqui está separando uma conjunção adversa ativa. Eu já começaria por essa. Por quê? Gente, tem várias opções. Comece pela mais fácil. O seu tempo é pouco e hora de prova não é hora de aprender, não. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Vamos procurar aqui para ver. Eu não sei onde tem. Claramente, essa emoção de sono, apetite ali não. E uma visão pode ser um grande passo. Vamos ver aqui. Todavia. Olha aqui a vírgula. Todavia. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Eu já sei. A última é um, não é isso? Então, vamos ver lá. Começa com cinco e termina com um. Começa com cinco e termina com um. Então, já gabaritei a questão sem sofrimento, ok? Agora, claramente, essa vírgula aqui foi usada para isolar. Adjunto adverbial deslocado. Certinho. Então, aqui eu tenho o quê? Dois. O que é esse adjunto adverbial? Aqui é um adverbio, claramente, de modo claro. Olha o adverbio de modo terminado em mente. Esse adverbio, ele está exercendo a função de adjunto adverbial. Mas, como você vai saber que ele está deslocado? Você precisa se lembrar da ordem suveca. A ordem direta das frases. Eu tenho um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial. Sempre que esse adjunto adverbial não vier no final da frase, ele vier no meio ou no começo, ele virá separado por vírgula. Aí, acabei de dizer o quê? Sempre. Aí você fala, mestre. Mas sempre? Não. Se ele for de curta extensão, pode vir ou não. De uma palavra, ele é de curta extensão. Aí, ele poderia vir ou não separado por vírgula. Aqui, então, o dois. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio, como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza. Esse monte de vírgula aqui, ele veio para quê? Uma enumeração. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão. No momento, nem dá para comprar tudo, porque está tudo muito carne. Comprei arroz, feijão e carnes. Então, aqui vem, eu tenho o quê? Uma enumeração. Ou termos que exercem a mesma função sintática. Olha aqui, para separar, termos coordenados. Ok, o que é um termo coordenado? Aquele termo que você entende, ele não precisa de outro para você entender. Algumas bancas usam a outra nomenclatura. Mas pode ser termos que exercem a mesma função sintática ou, então, uma enumeração. Então, aqui vai ser o quê? Quatro. E aí, só restou o quê? Um, dois, três. Vamos ver? Vírgula inadequada, separando o sujeito e predicado. Gente, se não for questão desse tipo aqui, primeira coisa, pegou a sua prova, tem vírgula, você vai se lembrar de que não quero estar no SPC, não quero SVC. O que é isso? Não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, por vírgula. Olha aqui, vamos ver, então. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental pode ser um grande passo. O que pode ser um grande passo? Oferecer ajuda com diálogo e uma visão menos estigmatizada do sofrimento. Pode ser. Então, aqui está acontecendo o quê? Estou separando o sujeito do predicado. Então, não posso separar o sujeito do verbo e nem do predicado por vírgula. Então, já venho aqui. Essa é a número 3. 5, 2, 4, 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. Verificando. 5, 2, 4, 3, 1. Certinho. Vamos ver o que pede. Acentuação próxima à prova sua da OCP terá. Nós temos de observar o quê? Esta palavra antropológica, nós temos o quê? Vamos ver o que pede aqui. Considerando as regras de acentuação dos vocábulos em língua portuguesa, assinala a alternativa cujo termo destacado receba acento pelo mesmo motivo que é antropológica. Antropológica. Você começa separar da direita para a esquerda. Aqui ficou bom. Então, eu já sei que ela é o quê? Uma palavra proparoxítona. E agora? O que eu falo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí o examinador vai lá e coloca, por exemplo, Em qual das alternativas temos todas as palavras proparoxítonas? Ele vai lá e coloca, Pâmela e rúbrica. Aí eu te pergunto, é rúbrica ou rubrica? É rubrica, gente. Então, ela não é proparoxítona. Não é rúbrica, é rubrica. Chegou o seu trabalho no cartório e fala, Olha, eu posso deixar a minha rubrica? A pessoa que estiver lá provavelmente vai falar, Olha que estranho. Então, a forma correta é rubrica. Então, rubrica, ela é o quê? Uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Então, eu preciso de uma palavra, De um ou de palavras proparoxítonas. Antropológica. Então, aqui eu já sei que é proparoxítona. E família. Família. Gente, muita atenção. Os examinadores colocam isso aqui demais. Mas eu não separo. Por quê? Aqui eu tenho um ditongo crescente. Qual é a regra que fala lá em acentuação? Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aqui. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, voltando aqui. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Não separo. Olha aqui de novo. Resiliência. Olha aqui de novo. Também não separo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ok? Então, já vem o descarto. Descarto também. Ela é uma oxítona terminada em oens. Também? E parabéns. Empática. Vamos ver? Você começa sempre da direita para a esquerda. Empática. Então, aqui ela é o quê? Uma palavra proparoxítona. Correto? Proparoxítona é o que eu quero. Alternativa de estar correta. Saudável. Olha aqui. Vamos aqui. Saudável. Aqui eu tenho o quê? Ela é uma paroxítona terminada em L. Que nos remete à mesma outra automóvel. Móvel. Então, venho aqui e descarto a alternativa E também. Bem fácil. Fique atento às paroxítonas terminadas em ditongo. Inúmeros substantivos na língua portuguesa formam-se por derivação regressiva. Regressiva vem de quê? Regresso, não é isso? Regresso é diminuir. Sabendo disso, assinale a alternativa cujo vocábulo é formado por processo de derivação regressiva. Derivação prefixal, sufixal, trouxe aqui uma breve explicação. O que é derivação? É o processo de formar uma palavra a partir de outra. Simples assim. Derivação prefixal já nos remete a quê? Ao prefixo, que é aquilo que vem antes da palavra primitiva. Daquela palavra que já existe. Eu tenho aqui. Feliz. Aí eu venho aqui e coloco infeliz. Isso daqui é um prefixo. Até aqui, tranquilo. Sufixal, você vai acrescentar um sufixo. Eu tenho aqui horror. Aí eu vou trazer o quê? Horrorosa. Aqui ficou um pouco essa derivação parasintética. Não vai entrar aqui agora. A gente vai ver depois. Derivação prefixal e sufixal. Consiste na formação de uma palavra a partir do acréscimo de um prefixo e um sufixo radical. Qual que é a diferença da derivação parasintética? Essa palavra aqui, infelicidade, é derivação prefixal e sufixal ou é parasintética? A diferença da prefixal e sufixal é que você pode, naquela palavra, você poderia falar somente o quê? Infeliz. Você estaria acrescentando o quê? Só o prefixo. E se eu disser felicidade? Aí eu estou acrescentando o quê? O sufixo. Então, quando for derivação prefixal e sufixal, você pode usar um ou outro. E se for a parasintética? Aí tem que ser os dois ao mesmo tempo. Eu tenho aqui a palavra manhã. Aí eu tenho que falar o quê? Eu posso falar só manheceu? Ou então manhê? Não. Eu falo o quê? Amanheceu. Parasintética é a derivação. Quando você tem que colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Regressiva vai nos remeter à ideia de quê? De um breve regresso. Então, trabalhar virou trabalho aqui. Perdeu uma letra. Então, regrediu a palavra. É a redução da palavra primitiva. Imprópria é quando muda a classe gramatical. Eu tenho jantar, que é verbo. E se eu disser o jantar está servido. Aqui eu já tenho o quê? Um substantivo. Então, o que eu quero lá? É uma derivação regressiva. O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. Viver vivências. Então, aqui eu tenho um sufixo. Prevenção. Prevenir, gente. Eu falo prevenir ou prevenir? Eu falo prevenir. Prevenção, prevenir. Então, aqui eu tenho novamente um sufixo. Adoecimento. E agora? Neste caso, essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento. Ele vem de qual verbo? Do adoecer. Não é isso? Então, acrescentei um sufixo. Mudança vem de quê? Do verbo mudar, sufixo. E a última? Diálogo vem de quê? Dialogar. Dialogar. Então, reduzir aqui. Então, é uma derivação regressiva. Olha aqui. Três, seis, sete. Três, seis, sete. Olha aqui. Eu reduzi o tamanho da palavra. Então, por isso que a alternativa é esta correta. Então, sufixal. Vai colocar um sufixo. Prefixal, um prefixo. E aqui é bem simples. E você já sabe. Considerando o seguinte trecho. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Nós temos que ver. É V, F, o que é. É isso que vai pedir aqui. Então, vamos ver aqui do outro lado. Do outro lado, nós temos as alternativas. Aqui nós temos uma passagem. Vamos ver o que pede. O trecho. Que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia. Esse trecho funciona como objeto direto da estrutura verbal entende-se. E agora? Será que é ou não? Observe aqui. Vamos aqui voltar ao texto. Entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia. Está com dificuldade? Deixe. Será que eu poderia falar ele entende-se o quê? Ele entende-se que o quê? Será que posso? Não sei. Então, deixe. Quem sabe, eliminando, a gente consegue fazer. Vamos ver? A relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia. Os termos destacados atribuem características e pertencem à mesma classe de palavras. Relação de família. Relação familiar. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo. E aqui eu tenho o quê? Um adjetivo. Um elemento bom, ruim, ótimo substantivo. Elemento importante eu tenho o quê? Um adjetivo, ok? Então, substantivo e adjetivo. Até agora eu tenho adjetivo. Em tempos de pandemia. A pandemia. Então, aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Pertence à mesma classe gramatical? Não, falso. Então, já sei que a segunda é falsa. Então, vamos ver. Deixo essa, deixo essa, elimino essa, elimino essa e deixo essa. Então, já está bom. A conjunção. Todavia, indica a oposição aí. E você já vai. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Olha aqui. Mas, porém, contudo, todavia, sim. Então, já sei que é verdadeiro. Até agora está dando para seguir. Então, a próxima é verdadeira. Então, deixo aqui por enquanto. Aqui também deixo aqui. Já descarto. Só restaram duas. É A ou C. De repente, nem precisamos de sofrer com a última. O segmento. Leitura emocional do outro, fora desse contexto, torna-se ambíguo. Ambíguo é aquele que vai ter duas interpretações, por exemplo. Então, nós vamos ter de voltar ao texto. Entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia. Todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo. Então, aqui eu sei que esse outro estaria se referindo a quê? A outra pessoa. Não é isso? Agora, se eu chegar aqui e falar leitura emocional do outro, do outro o quê? Quem é esse outro? Então, quando eu falo que se ficar fora do contexto, se eu chegar para vocês e disser o outro fez, o outro vendeu, o outro quem? Está fora do contexto. Então, aqui é verdadeiro. Vai ficar ambíguo se for fora do contexto. Então, a última é V e aqui está F. Já vim aqui e gabaritei. Então, agora eu já sei o quê? Que a primeira é F. Por quê? Quando eu tenho aqui, acabei de explicar isso em uma questão aqui. Eu tenho um verbo transitivo direto mais o SI. Esse SI aqui vai exercer a função de partícula passivadora porque eu tenho um verbo transitivo direto. E aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética, não é isso? Agora, o quê que ocorre? Você observou que ali tem o quê? Tem esse quê. Esse quê é uma conjunção integrante, não é isso? Integrante. Mestre, o que é uma conjunção integrante? É aquela que vai dar início a uma oração subordinada substantiva. Então, entende-se quê? Falei com vocês. Eu poderia colocar isso. Entende-se isso. Pronto. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que vai exercer a função de sujeito. Eu poderia falar o quê? Isso é entendido. Quando eu coloco na voz passiva analítica. Bem interessante essa questão, mas não precisou de sofrer com o F aqui. Então, certinho, FFVV. Vamos ver aqui. FFVV. Show de bola. Alternativa A correta. Como disse, este simulado também é composto de questões de nível superior. Farei agora a correção dessas questões retiradas de uma prova aplicada pela OCP neste ano de 2021. Instituto OCP, questão de nível superior sobre o conceito de modernidade líquida. É correto afirmar que ele... O que é o conceito de modernidade líquida? Aqui temos o texto. Não vou fazer a leitura dele de forma completa. Pare o vídeo, caso queira. A próxima parte do texto é adaptado da revista cultura.ol.com.br. Então, o texto aqui está falando de Bauman. Para que a utopia renasça, é preciso confiar no potencial humano. Denis de Oliveira. Lá na primeira alternativa, quando fala lá sobre o conceito modernidade líquida, ele substitui o conceito de pós-modernidade. Vamos ver então. Aqui fala. Professor Bauman propõe o conceito de modernidade líquida para definir o presente em vez do já batido termo pós-modernidade. Então, ele substitui o termo pós-modernidade por modernidade líquida, que segundo ele, virou mais um qualitativo ideológico, qualificativo ideológico. Então, ele trocou o por quê? Porque o pós-modernidade já tinha virado um qualificativo ideológico. Aqui está falando. É correto afirmar que ele substitui o conceito de pós-modernidade, sim, por este sugerir algo que não se comprova na realidade empírica, que os valores modernos não fariam mais parte da nossa sociedade. Não. Ele substituiu o por quê? Não fique dificultando as questões. Por quê? Porque o pós-modernidade virou um qualificativo ideológico. Então, ok, foi por causa disso. Não foi por este sugerir usar esse pós-modernidade, quando ele substituiu o conceito de pós-modernidade por modernidade líquida. Não é porque o pós-modernidade sugeria algo que não se comprovava na realidade, não. É porque ele já tinha virado o quê? Nós acabamos de ler um qualificativo ideológico, simplesmente por isso. Sobre o conceito de modernidade líquida, é correto afirmar que ele é defendido por Bauman como um momento de aprimoramento da sociedade? Quando a gente volta ao texto aqui, vamos ver. Bauman define modernidade líquida como um momento em que a sociabilidade humana experimenta uma transformação. Então, está experimentando o quê? Uma transformação. E na alternativa que fala que ele é defendido por Bauman como um momento de aprimoramento da sociedade. Ok, é uma transformação, mas está aprimorando ou não? Não fala, só fala que é uma transformação. Muita atenção, gente. Questão de nível superior à OCP, ela exige mesmo. Uma palavra pode já dificultar fazer com que você erre a questão. Modernidade líquida é defendido no texto como uma transformação social. Quando a gente leu aqui ainda há pouco, ok, uma transformação que pode ser pautada nos seguintes processos. Então, vamos ver? Ok. Sintetizada em seis processos, alguns dos quais apontam para a adoção de valores individualistas. Então, são seis processos, não é isso? Olha aqui. A metamorfose do cidadão, a passagem de estruturas, de solidariedade coletiva para as de disputa e competição. Então, mudou aqui, está mais pautado ao invés do coletivo, aqui está focado em quê? No individual. O próximo. O enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal, as intempéries da vida, gerando um permanente ambiente de incerteza. A colocação de responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual. Então, está focado nesse individual. O fim da perspectiva do planejamento a longo prazo e o divórcio, aqui já será número seis, então são seis. E a iminente apartação total entre poder e política. Então, como fala aqui, uma transformação nos seis processos, alguns dos quais apontam para a adoção de valores individualistas ao invés do coletivo. O fim da perspectiva do planejamento a longo prazo e o divórcio e a iminente apartação total entre poder e política. Falou somente de divórcio, não falou que o divórcio das pessoas casadas, não. Divórcio indica separação, não necessariamente das pessoas casadas. Aponta para a adoção. Cada vez mais valores coletivistas, nada disso. Quando a gente leu lá naqueles seis fatores, olha aqui. A passagem de estruturas de solidariedade coletiva para a competição, para a individual. Então, aqui é justamente o contrário. Então, descarto também. Quanto aos mecanismos de coesão, gente, o que é coesão textual? É você deixar o texto organizado de maneira harmônica. Tem que haver uma coesão. Aí você precisa de quê? Das preposições? Das conjunções? Se você falar assim, fui à festa, a proporção, dancei. Cadê a coesão? Não bateu, né? Fui à festa e dancei. Aí vem a coesão por meio da conjunção. Então, tem coesão é a frase ter harmonia, ter sentido, ok? No último parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. A utilização das expressões a primeira e a segunda no início dos segundo e terceiro períodos, respectivamente, sinaliza que tais períodos apresentam uma ordenação lógica, ok? Primeiro, segundo, não podendo ser invertidos. O que quer dizer, se eu for lá e colocar lá nesta... Vamos voltar aqui, o primeiro que fala, olha aqui. Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sensação, a segunda condição é a existência de um. Então, eu poderia ir lá e inverter, começar do segundo para o primeiro? Não poderia, então, aqui está correto. A utilização primeira e segunda, sinaliza que tais períodos apresentam uma ordenação lógica, pronto. Não pode ser invertido aqui, a OCP colaborou. Foi fácil de acertar esta questão. A expressão em suma é utilizada para adicionar? Não, para adicionar é e. Em suma, suma aqui poderia ser o quê? De forma resumida, em resumo, como fala aqui. Vamos ver aqui, em suma, quando fala, vamos localizar aqui. Quando aparecer lá em suma, nos remete à ideia de quê? De resumo, olha aqui. Em suma, potencializar, ou seja, resumindo, potencializar. Então, aqui a gente já consegue compreender que é para adicionar? Adicionar não, é para resumir, para abreviar algo ali. Então, poderia falar assim, de forma resumida. Então, não seria o E, seria a mesma coisa que utilizar a expressão de forma resumida e não além disso. Além disso, ele foi à festa, dançou, além de alguma coisa, está passando a ideia de adição. Em quais são os pontos problemáticos e ter força e coragem para extirpá-los? O pronome oblíquo, átono, louco, retoma a expressão em destaque. Certinho, eu não poderia falar. Quais são os pontos problemáticos e ter força e coragem para extirpar os pontos problemáticos? Então, ele vem justamente para substituir. Também é um elemento de coesão. Podendo ser substituído por eles? Não, aqui está aqui, ok, mas aqui está errado. Eu poderia falar. Eu vou estudar ele. Não, eu vou estudar, vou estudá-lo. Vou estudar o conteúdo. Então, não posso. Os pronomes pessoais retos, eles exercem a função de sujeito. Jamais de complemento. Em, a crença de que nós, seres humanos, podemos fazê-lo, crença esta articulada com a racionalidade, o pronome em destaque, poderia ser substituído por a qual, sem que isso causasse... Então, vamos grifar. Prejuízo sintático ou semântico ao período? Observe para você ver. Estão falando aqui. Crença a qual articulada com a racionalidade vai afetar. Então, quando fala esta aqui, está relacionada diretamente à crença. Então, a crença a qual articulada com a racionalidade, esse pronome, esta, poderia ser substituído, isso causaria, sim, prejuízo sintático ou semântico. Então, não poderia substituir. Crença a qual articulada, não. A crença, aí eu falaria o quê? A crença que está articulada. A crença a qual está articulada, correto? Então, faltou o verbo ali para você poder usar o pronome relativo. Em, o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos revistos. A elipse, falou elipse aqui, vai ser quando vai retirar, vai suprimir o sujeito. Então, retirar o sujeito de deve ter causa ambiguidade ao excerto. Então, primeiro, o que não está funcionando? O mundo. O que deve ter seus fundamentos revistos? O mundo. Na própria frase, já retirou. Causou ambiguidade ao trecho? O mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos. O que deve ter? O mundo, aqui, retiramos, ocorreu uma elipse, uma supressão do sujeito. Mesmo retirando, não causou ambiguidade, porque eu sei que aqui está se referindo ao sujeito, o mundo. Em, o enfraquecimento, vamos ver aqui, qual é a relação sintática ou semântica que a oração em destaque exprime? Gente, quando aparecer conjunção, você já vai saber. Tem conjunção, você tem de observar o quê? O sentido. Você não se lembra de todas as conjunções e, mesmo assim, não adianta. O como, por exemplo, pode ser comparativa, pode ser também causal e também pode ser conformativa. Você tem de observar o quê? Primeiro, o quê? O sentido. Então, esse trecho aqui exprime uma ideia de quê? Sempre que aparecer causa, você vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa vai levar a uma consequência. Por exemplo, se eu disser, A rua está molhada porque choveu. O que ocorre primeiro? O ato de chover. Então, a causa da rua está molhada é chover. A causa vai levar a uma consequência. Vamos ver o que fala. Em, o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempérias da vida, gerando um permanente ambiente de incerteza. Primeiro, eu tenho o enfraquecimento, depois eu tenho o ambiente de incerteza. Então, já sei que não é causa. Aqui está em negrito, vai ser o segundo. A causa vai levar a uma consequência. Primeiro, enfraquece e depois gera um ambiente de incerteza. Então, aqui eu já sei que é o quê? Uma ideia de consequência. Por quê? É o resultado da causa. Então, por isso que a alternativa B está correta. Eu poderia falar, quando aparecer essa consequência aqui, você poderia usar o quê? De modo que. Dá para substituir? É o enfraquecimento dos sistemas de modo que um permanente ambiente de incerteza seja gerado. De modo que seja gerado. Então, bem simples. Apareceu aqui nas alternativas. Você vai colocar a causa, ocorre primeiro a consequência, depois. Não é modo. Apareceu concessão, concessiva. Fique atento ao embora, ao mesmo que. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita gramatical e semanticamente adequada a gente. Quando falar de semântica, aí vai nos remeter aqui a antônimo, sinônimo, parônimo, homônimo. Isso aqui, quando se fala de semântica, está relacionado aos novos significados daquelas palavras dentro de um contexto. Como podemos reescrever de forma correta esta frase? Na obra Tempos Líquidos, o senhor afirma que o poder está fora da esfera da política e há uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Eu poderia falar em tempos líquidos? Sim, está entre aspas. Ok, é a obra. O senhor defende, o senhor afirma, Mário afirma que a aula será amanhã. Ele defende que a aula será amanhã. Ok? Que o poder está fora da esfera da política, que o poder está situado fora da esfera da política e que há verbo haver no sentido de existir e há um declínio, o país, a economia está em decadência, está em declínio, não é isso? Então, são palavras sinônimas da atividade do planejamento a longo prazo, certinho. A alternativa A está correta. Na obra Tempos Líquidos, ok. Você afirma, afirma também, eu poderia falar o senhor, você afirma que o poder não está na política, que o poder está situado fora da política. Ok, havendo um aumento, que está fora da política e há uma decadência, declínio, aumento, não. Seria o quê? Um declínio. Então, eu já posso vir e descartar a alternativa B. Em tempo, opa, já vi aqui embaixo, não uso crase antes de palavra no masculino. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai comprar a prazo, porque não vai passar no concurso e vai andar a pé, ok? Porque não usa crase antes de palavra no masculino. Na obra Tempos Líquidos, você sustenta haver, ok, você afirma, você sustenta haver uma decadência da atividade. Aí já bagunçou, uma decadência não. Ele afirma o quê? Que o poder está fora da esfera política. Então, que haver uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Ok, ok. Ele afirma também uma decadência da atividade a longo prazo. Agora, esse porquê o poder está fora da política? Não. O que ele fala? Você afirma que o poder está fora da política e que há, então, aqui é uma ideia de adição. E o porquê, ele vai nos remeter uma ideia de explicação ou causa. E lá em cima é o quê? Uma ideia de adição. O senhor diz na obra Tempos Líquidos que o poder está fora da política. E haveria ou não? Gente, verbo haver no sentido. Aqui não pode ser há, mas como está haveria seria o quê? E havia ou então haveria. Correto? Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Isso quer dizer que eu tenho oração sem sujeito. Se eu tenho oração sem sujeito, o verbo não tem que concordar com sujeito. O verbo concorda com sujeito em número de pessoas. Mas se eu não tenho sujeito, ele é impessoal. Ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, descartei também a alternativa E. A respeito do item em destaque. Balma é um dos pensadores contemporâneos que mais tem produzido obras. Assinale a alternativa correta. Ele, o item aqui, por que eu usei Tem? Aí você vai falar assim, ah, mas ele está concordando com contemporâneos? Não. Aqui é concordância. Apareceu a expressão um dos que. Quando aparece a expressão um dos que, Mário é um dos professores que mais disponibilizam aulas no canal. Ok. Quando aparecer a expressão um dos mais o que lá na frente, você pode usar o verbo no singular ou no plural. Então, aqui poderia ser Balma é um dos pensadores contemporâneos que mais tem. Então, Balma tem. E aqui está o Tem, está concordando com pensadores. Ok? Então, vamos ver agora. É para marcar a alternativa correta. O Tem aqui estabelece concordância com o núcleo do... Não, já bagunçou, gente. Núcleo do sujeito, núcleo é só uma coisa. Olha o núcleo aqui. Os pensadores. Isso daqui já é um adjetivo, que é o quê? Um adjunto adnominal. Correto? Adjunto adnominal. Ok? Aqui nós já temos os adjuntos adnominais. O núcleo do sujeito é somente pensadores. Então, descartei. Tem, está conjugado no modo subjuntivo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tens, eles têm. No subjuntivo, nada. Aqui é no indicativo. O indicativo, ele indica o quê? Uma afirmação, uma certeza. Ok. O subjuntivo vai indicar uma incerteza, mas não é subjuntivo, é indicativo. Tem, integra uma oração sem sujeito. Como? Tem um cachorro? Não. Aqui nós sabemos o sujeito. Pode ser o quê? Os pensadores têm. Então, não é oração sem sujeito. Ok? Outra coisa. Ao invés de falar na sua redação, você não vai falar. Tem um cachorro muito bravo. Você vai falar A. Ok? Então, na sala tem muitos alunos? Não. Na sala A. Ok? Tiveram guerras? Mas não. Houve guerras. Evite usar o tem na linguagem padrão. Ele está sendo utilizado com o mesmo sentido de que João tem. João tem muitos livros. Aqui está passando a ideia de pós. E aqui? Tem produzido. Vamos colocar aqui. Eles têm produzido. Aqui eu tenho o quê? Um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio. Não é isso? Então, se eu falo eles têm estudado, eles têm produzido. Aqui indica o quê? Algo contínuo. Indica uma continuidade. Aqui é pós. Então, gabaritei a questão com letra E. Ele faz parte de uma locução verbal certinho. Olha aqui. Verbo auxiliar mais verbo principal. Indicando a ação contínua, como eu disse lá em cima. Que começou e continua até o presente. Bem tranquilo. Show de bola. Concordância aqui. Gostei também. A OCP. Questões de nível superior. Tchau.